E aí, gente, lembra? Sejam bem-vindas de novo. Estamos voltando aos poucos pro YouTube. Tudo vai se acertar, tem um pouco de paciência, a gente tem alguns planos com esse canal, então vamos lá. Bom, gente, ano passado, em dezembro... Louco, né? Ano passado foi, tipo, alguns dias atrás. Em dezembro, eu mostrei pra vocês que a Rica lançou essa linha completa de elétricos. Quatro produtos diferentes pra cabelo. E hoje, eu quero falar pra vocês dos cachos. Vamos fazer cachos juntas? Eu vou focar hoje nesses dois produtos aqui, que é o Easy Cachos e o modelador Star Wave. Gente, sério. Inclusive, fiquem, porque vai ter dica. Se você quer fazer aquele cabelo de salão, sabe, com aquelas ondas naturais, vou ensinar vocês como fazer. Mas antes, pra quem não assistiu e quem não viu que a Rica lançou essas novidades, vou explicar pra vocês, ó. A gente tem essa daqui, que é a famosíssima escova secadora, que é mega prática pro dia a dia. Inclusive, ela é uma das queridinhas, porque, enfim, né? Ela seca, alisa e modela tudo num único produto. Qual é a minha opinião agora, já tendo testado ela por vários dias? Gente, primeiramente, o cabo de dois metros facilita muito a vida e o fato dele ser giratório, tá? Isso aqui é muito prático, porque ela não enrola, o cabo não quebra. Então, você tá ali usando e o cabo tá aqui, ó, girando naturalmente. Eu gostei muito, porque esse corpo dela aqui, ó, ele é fácil de você pegar, sabe? Então, enfim, não tem dificuldade. Você pode pegar aqui mais pra baixo, pode pegar aqui no meio, que eu acho mais confortável pra você segurar. Encaixa certinho a mão aqui, pra você poder fazer secar e modelar seu cabelo. Uma dica pra usar essa escova, não saia do banho e vai direto pra ela. Ela funciona muito melhor, até na questão de conseguir modelar e também não agredir tanto o cabelo, porque a gente sabe que calor agrede o cabelo. Então, você usa ela com o cabelo úmido, tá? Quando ele tá ali, mas um pouquinho quase seco, você vem e finaliza com ela. Gente, fica a coisa mais linda, super de salão, assim, e é mais fácil até pra você modelar. O legal também é que eu falei pra vocês, ó, é que ela tem essas cerdas aqui. Tem a cerda maior, tá vendo? Essa aqui tem a bolinha na ponta. E tem essa outra menorzinha aqui, que são várias cerdinhas. Então, ó, pega o cabelo, nossa, gruda, ó. Ela pega o cabelo muito fácil. Pra modelar também, é mara com ela. Ela tem um controle de temperatura, tem o jato frio e mais duas temperaturas quentes. E ela é bivolt, rica, muito obrigada. Porque, nossa, eu odeio ter produto de cabelo, que às vezes é só 220 ou 110. Que você quer ir pra um lugar que você vai viajar, aí você tem um produto e não consegue usar, né? Porque ou não vai funcionar ou vai queimar. Então, a rica já facilitou nossa vida, ó. Ela tem uma chavinha aqui, é só você girar essa chavinha pra escolher a voltagem, tá? Fiquem atentas a isso. E é isso, gente. Ela é maravilhosa, super prática. É uma escova, assim, pro dia a dia. Ainda pra alisar, nós temos a escova alisadora. Diferente da escova secadora, que é a Flash Dry, essa daqui ela não seca. Então, as senhoras não usam ela de cabelo molhado. É só cabelo seco, igual chapinha. Então, parte boa dela é que você consegue alisar o cabelo sem ficar puxando. A chapinha, ela prensa o cabelo e você faz aquilo lá, né? Você prancha o cabelo. Com a escova, não. Você vem com os pentinhos, assim, ó. E vai alisando. Inclusive, pra modelar também é muito bom. Porque você pode ir girando, assim, pra fora, pra dentro. E o legal é que ela tem o revestimento de cerâmica aqui, ó. No corpo. Tá vendo? Que é onde tem o calor. E as cerdas aqui internas, ó, também tem a parte de cerâmica. O que protege mais o cabelo dessas agressões do calor. Tem aqui controle de temperatura. São quatro temperaturas diferentes. E a gente consegue regular aqui pelos botões. Inclusive, travar, vamos supor. Coloquei aqui numa temperatura, você trava ele pra não ficar mudando. E o botão de liga e desliga, cabo giratório. E também é bivolt. Maravilhosa. E agora, vamos falar das ondas dos cachos. Uma coisa que é muito legal. Esse daqui é o Easy Cachos. Você vai, simplesmente, eu vou mostrar pra vocês. Mas, assim, você vai enfiar seu cabelo aqui, ó, nessa mexinha. Vai apertar os botões, ele vai girar automaticamente. Vai fazer um sinal. E você solta. O cacho tá pronto. Mas melhor do que ficar falando, eu vou mostrar. Vou fazer um lado com o Easy Cachos. E um lado com este modelador aqui, que é o Star Wave. Inclusive, aproveitar pra falar. Os dois tem um milímetro. Tem 32 milímetros. Tem um milímetro. Tem o diâmetro de 32 milímetros, ó. Ele é mais grossinho. Então, ele faz aquele cacho um pouco mais solto. Você consegue ter um cacho. E consegue ter ondas. O que é muito, muito bom pro dia a dia. E, enfim. Então, pra usar ele é muito fácil. Ó, ligou na tomada. Você vai apertar esse botão aqui. Ele vai ligar. Você consegue escolher aqui entre três temperaturas, ó. É só apertar nesse botão de cima. Tá vendo? Ó. Tem três temperaturas diferentes. Enquanto ele estiver piscando, é porque ele ainda tá aquecendo. Quando ele parar de piscar, é porque já chegou na temperatura que você escolheu. Protetor térmico. Vou fazer tudo desse lado aqui, ó. Vou até guardar esse lado. Cabelo seco mesmo, tá, gente? Pode passar protetor térmico com cabelo seco. Não usem fonte de calor sem usar protetor térmico. Igual protetor solar tá pra skincare, protetor térmico tá pro cabelo. Ó, começa aqui de trás. Tá vendo? Uma mecha razoavelmente boa. Nem fina, nem grossa, ó. Parou de piscar. Inclusive, ele faz um apitinho, mas eu não tava gravando. Então, quando ele esquenta, ele faz um pipi. Bota aqui, nessa fenda, tá vendo? Só colocar o cabelo. Escolha o lado que você quer girar, porque tem dois botões. É que vocês conseguem ver, ó. Peguei uma mecha aqui boa, tá vendo? Ó, como ele arruma... Ele arruma o cabelo sozinho. Apitou, pode soltar. E tcharam! Olha isso. Sério. É muito louco, né, gente? Olha como o cacho fica bonitinho. E aí, você pode deixar assim ou você solta, né? Que eu vou soltar no final. Mas eu vou fazer mais um aqui pra vocês verem. Pegar uma mecha mais fina dessa vez. Ó, começou a contar, tá vendo? Ficou vindo. Agora sim. Soltou. O cacho tá pronto. Muito cacho de princesa, né? Com a raiz um pouco mais solta. E o cachinho aqui nas pontas. Olha que lindo que fica, gente. Olha isso. Fica muito chique, né? Eu acabei fazendo os cachos aqui, todos pro mesmo lado. Aí ele acaba dando esse efeito, assim, cabelo mais princesa e tal. Tá vendo? Mais certinho. Se você quiser uma coisa mais solta, você tem que fazer um cacho pra cada direção. Um pra dentro, um pra fora. Um pra dentro, que aí eles não se encaixam e não fica com essa coisa certinha. Mas enfim, olha só. Você solta depois e é isso. Enfim, viram como funciona? Vou deixar já um cupom de desconto que a gente tem 10% no site da Rica. Se você acha que tá dando tudo errado, gente, confia no processo. Porque às vezes o cabelo, ele até pode entrar mais bagunçadinho. Mas depois ele arruma, ele ajeita. Entendeu? Esse é o esquema. Agora, desse lado, a gente vai repetir o mesmo processo. Então, não tem problema, tá com o cabelo seco. Passa aqui, ó, protetor térmico. Principalmente nas pontas, dá uma caprichada. E agora vamos com o nosso Star Wave. O Star Wave ligou na tomada, você vai apertar o botão de ligar aqui. Ele tem uma única temperatura, que é 210 graus. É só ficar apertado aqui no botão, ó. Pronto. Ele está aquecendo. E aí você pode usar com a pinça ou não. Cabo giratório também. É bivolt, pode levar pra qualquer lugar. Ele tem ainda esse suporte aqui embaixo, ó. Pra ficar apoiado na superfície, sem queimar nada. Vou mostrar pra vocês. Ó. Aí ele fica assim, ó, com a pontinha pra cima, tá vendo? Perfeito, né? E o diâmetro, como eu falei pra vocês, é de 32 milímetros. Que é um diâmetro não muito grosso e não muito fino. É um médium super usado aí pela galera pra dar esses cachos um pouco mais abertos. Eu gosto de usar sem usar a pinça, porque eu acho um pouco mais prático, tá? Pegar ele aqui, dar aquela alisadinha com a pinça, girar. O que acontece? A pinça deixa o cabelo assim, ó. Ó o espaçamento entre ele. Então vai fazer um cacho bem alinhadinho. Tá vendo como ele não tá torcido? É isso que eu quis dizer. A mecha não fica torcida. Aí você vem aqui, abre a pinça e solta, ó. Olha o cacho, como fica bem alinhado, tá vendo? Calma que meu braço tá na frente. Já eu, quando vou fazer manual sem a pinça, eu acabo torcendo a mecha. O que eu quero dizer pra vocês... Ó, a mecha torcida, ela não tá tão alinhada, tipo penteadinha. Eu gosto mais assim, acabo deixando sempre a pontinha pra fora. E ó... É isso, ele fica diferente. Olha aqui. Com a mecha torcida, entre aspas, e com a mecha alinhada. O cacho fica mais aberto. Se você faz com a pinça. Enfim, fica ao seu critério, gente. Não tem muito segredo. Ó, você vem aqui, dá aquela alisadinha, aquela alinhada. Torce, tá vendo? Já não tô com tanta prática aqui no negócio. E solta. E aí, como eu falei pra vocês, pegar as mechas, eu começo sempre de baixo, assim. Eu divido o cabelo na metade, ó. Metade pra baixo, metade pra cima. E aí eu vou fazendo uma pra cada lado. Deixo a pontinha pra fora, pra não ficar tão enroladinha. Aquela coisa mais bagunçada, sabe? Essa ponta roxa aqui, ó, ela não aquece. Então você pode pegar nela tranquilo. Agora vamos fazer pro outro lado, ó. Que é o que eu falo pra vocês. Ele dá esse ar mais bagunçadinho. Os cachos não se alinham. E aí fica uma coisa mais Gisele Benchen. Ó. Agora a gente consegue ver bem a diferença de um lado pro outro, ó. Aqui a gente tem uma raiz mais lisa e cachos mais princesinha. Por quê? Porque a ponta dele tá pra dentro. Eu acho lindo. E aqui a gente tem uma coisa mais onda. Olha como fica aberto, gente. E aí o que eu faço também? Espera esse cacho dar uma esfriada, tá? Pra ele fixar mais. Eu não abro enquanto o cabelo tá quente. Então você espera esfriar. Pegou no cabelo. O cabelo já tá bom? Já tá frio? Você vem aqui com os dedos, ó. Faz um pente. Ou você pode também, que eu acho que fica incrível, usar uma escova pra abrir esses cachos. Ó. Como abre mais. Olha, gente, como ele fica com movimento. Olha que lindo. Aqui a mesma coisa, ó. E o cabelo já fica mais alinhado também, né? Aquele frizz todo que tinha, já foi. Quando eu falo pra vocês que o cabelo fica certinho, quando você faz tudo numa direção, ó. É isso aqui, ó. Ele se encaixa, tá vendo? Ó. Tudo pra mesma direção. Todo aquele tufo se encaixou aqui. Já esse que eu fiz pra direções diferentes, ele já fica com esse ar mais de ondas mesmo. Uma coisa praiana. Finalizei o cabelo aqui com o Star Wave e se tem uma palavra pra eu falar pra senhoras, é que eu estou apaixonada. Ele realmente me surpreende. Por quê? Ele esquenta horrores. 210 graus, tá? Ele só tem uma opção que eu falei pra vocês e ele mantém a temperatura constante. Mas eu tenho que falar pra vocês as minhas percepções. Um, ele esquenta muito rápido. Dois, esquenta bem. E o três, é que ele faz o cacho muito rápido. Você não precisa ficar ali 10 segundos. Enfim, olha isso aqui. Olha a abertura desse cacho. Esse cabelo aqui de milhões. Parece que eu acabei de sair do salão. Olha isso aqui, gente. Eu amo esse caimento de cabelo, porque ele dá volume. E ele fica assim, porque eu fiz cada mecha pra uma direção. Um pra dentro, um pra fora. E aqui na frente, nessas duas mechas da frente, a gente faz pra fora, pra abrir. Entendeu? E deixar o rosto assim, meia amostra. Eu deveria ser imparcial, mas eu não vou conseguir, sabe? Eu não vou conseguir, porque isso aqui é maravilhoso. Pra você que já tem a destreza aí de usar um modelador assim, gente, vai na fé. Ele é muito bom. Muito bom. Muito prático. E pra você que quer algo diferente, fazer uns cachos diferentes, igual eu mostrei pra vocês, o Easy Cachos é mara. É isso, gente. Temos nosso cupom, né? Que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição, junto com o link. Rica está de parabéns. Os elétricos são incríveis. E eu aguardo mais lançamentos legais. Viu, dona Rica? Um beijo e até mais. Tchau!